É isso aí instalador, acabamos de fechar aqui a primeira string, tá? A primeira string com 15 placas, que a gente depois vai fazer a ligação em série. E aí galera, primeira string fechada? Fechada mesmo? Agora, a gente tá exatamente no segundo dia de instalação, são 11h30 da manhã, já estamos com a primeira string feita, fechada, e aí o trilho já montado da segunda string, tá certo? Então, qual foi o trabalho que foi desenvolvido até agora? Então, o que que acontece? Primeiro, o primeiro trabalho foi trazer as placas até o local. Claro, você tem que levar as placas pra sua obra, ou você pede pra transportadora já mandar pra sua obra. O segundo ponto foi içar essas placas. Aqui a gente tá num prédio aqui de 9 metros, 9 metros e meio de altura, então a gente teve que içar essas placas, e aí você vai ver no detalhe aqui no curso, você já deve ter visto aí como a gente içou as placas, depois das placas todas aqui em cima, a gente fez a marcação do telhado, onde iria ser instaladas as placas, depois a gente foi fixar os trídeos, fazendo, tendo cuidado do alinhamento, né? Fazendo a linha, o plumo dessas placas, a gente fez a medida entre um trilho e outro, você pode botar aí com um metro e meio, se a placa for uma placa de 330, tá certo? Então gente, isso é muito importante a partir do alinhamento. Agora depois de tudo alinhado, tudo instalado, então a primeira string feita, mas ainda não ligamos em série, veja aí os fios aqui que ainda estão todos ali aparentes, a gente não ligou em série, mas vamos fazer isso já posteriormente, né? Quando a gente tiver com a segunda string pronta, que tiver que levar os cabos lá para baixo, aí a gente liga em série e liga os cabos já para levar a energia para o string box corrente contínua e depois levando para o inversor, tá bom? Lembrando, como são duas strings, ó, tem uma string aqui nessa água, uma outra string nessa outra água, então a gente está vendo aqui que são duas águas, tá? Como a gente vai ter, como a gente tem duas strings, então a gente precisa de dois MPPT. Eu tenho que ter, então, duas séries, ou seja, um string quer dizer uma série de placas aqui desse lado e uma série de placas aqui desse outro lado, tá bom? Para você saber a orientação desse telhado e o ângulo, eu já calculei o ângulo aqui, para você ver o ângulo você vai ver um aplicativo chamado nível de bolha aqui no seu celular. E para você saber a orientação, tá? Você vai utilizar o aplicativo chamado Bússola. Então, com o seu celular, você já vai saber exatamente a orientação e o ângulo de instalação. O melhor ângulo para instalar, tá? O melhor ângulo para instalar é o ângulo da latitude. E eu sugiro que você instale no mínimo em 10 graus. Ou seja, por que, Vanísio? Se o ângulo da latitude for 7, por que eu não instalo em 7, em 5, em 3? Por quê? Porque se você instalar um ângulo menor do que 10 graus, o painel vai juntar sujeira, vai acumular água, enfim. E acaba prejudicando a geração de energia. Então, o ângulo mínimo tem que ser 10 graus de instalação. E aqui em Fortaleza, 10 graus é um ângulo excelente, tá? Beleza, gente. E a outra coisa é a questão da orientação. Bem, aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, a orientação, claro, o Norte é sempre a melhor orientação. Mas se você não tiver telhado voltado para o Norte, a perda é muito pequena. Então, eu prefiro que você lhe dize o seguinte, é melhor você ajustar o ângulo do que se preocupar muito com a localização, do que se preocupar muito com a orientação dos painéis, tá bom? Então, fica a dica. Vamos em frente agora para montar já a segunda string, tá? E depois levar todos os cabos aí para o inversor. Então, fica ligado que a gente logo, logo já volta aqui com a próxima aula, tá bom? E se você aí ainda não fez a inscrição para esse treinamento, basta clicar nesse botão aqui embaixo. Esse é o treinamento mais completo da área. Esse é o treinamento onde você vê o passo a passo, você vê a prática. Então, você tem muita pochila, você tem mais de 180 horas de aula, tá certo? Em vídeo, onde você pode baixar, pode ver pelo celular, pode ver pelo seu notebook. Enfim, esse é o treinamento para você fazer e você só vai precisar dele. Gente, então, não perca mais tempo, clica aqui embaixo e vem comigo. E aí